E aí, família, mano, beleza, velho? Eu estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, galera. Mais um vídeo de monotype de Watch Pokémon. Família, cara, como eu falei pra vocês no episódio passado, né? Eu falei que eu ia tentar dar um ocupado nos Pokémons e capturar o Starmine. E eu consegui capturar, mano. Tá aqui ele, ó, bem bonitinho. Eu já coloquei o Adepus nele, né? Ele tem umas habilidades bem da hora, cara. Eu vou mostrar pra vocês o Adepus, Swift, Harden, Power Gem. Power Gem, quer dizer, o Psyll Wave é bem da hora. Confuse Ray, Ice Wind, Drop Pump e Recover. Cara, o Psyll Wave é bem forte, mano. Olha isso, velho. Caraca, essa habilidade dá muito dano. E ela volta bem rápido, cara. Já voltou de novo. Então ele vai dar muito dano aí em Pokémon de tipo Fantasma, talvez. Se você quer saber, é só você segurar aqui em cima, ó. Não quer segurar não, é só botar o mouse em cima. Vai aparecer, né, o que é que ele é forte, o que é que ele é fraco, o que é que ele é imune e tal. Então, família, eu upei também aqui. Meu Samurott, level 26. Eu upei o Milotic, 25. E eu upei o Swamp, level 26. Então já deixa o like, cara. Se inscreve no canal. Lembrando, família, meta de 2.300 inscritos até o final desse mês. Tá quase, cara. Faltam em torno de 30 inscritos somente, mano. Por favor, me ajudem. Já deixa o like, cara. Eu sei o que vem ocorrendo com o Odd Pokémon, né, mano. Muita gente tá muito decepcionada com o que vem acontecendo. Eu realmente sinto, né. Tipo, eu entro nesse... Na mente dessa galera também, cara. Só que eu gosto muito de gravar, mano. Tá ligado? Eu queria muito parar, né. Também como uma forma de protesto como vocês estão fazendo. Só que... É... A série Monotype tá bem da hora, cara. Tô curtindo muito gravar. Por isso que eu não quero parar sem gravar, tá ligado? Da... Puf! Da hora, tá ligado, mano. Mas sim, cara. Eu tô nessa junto com vocês, né. Essas atualizações que vem chegando. Tudo que vem acontecendo. Enfim. Pra... A galera saiba. A galera conhece aí o que tá acontecendo. Vamos dar pro vídeo, mano. Nesse episódio, mano. Eu quero só pegar os 150. É... Por favor, que nós pegamos rápidos. E, cara. O melhor local pra upar o Swan, eu perdi, mano. É na Ilha Elétrica. Ele não leva dano algum, cara. Na Casa Elétrica de Serune. Ele não leva dano de jeito nenhum. Então, imagina ele upando nas Casas Elétricas de Singa, né. Que tem muito mais Pokémons, cara. Eu vou primeiro dar uma upadinha lá pra vocês verem como é o Swampert lá, né. Eu creio que já todo mundo já fez isso. Só que ele é muito bom mesmo, cara. Eu não sabia que o Swampert era tão bom. E o Starmin também, cara. E o Starmin também, pra quem não sabe. Ele tem Blink e tem Teleport, né, cara. Além de ter Recovery, né. Que é a cura a si próprio. Tem Surf e Dive também, cara. E o Flash. Então, o Starmin pode ser até um Pokémon que nós usamos aí pra lá Teleport. Ver do Slombro. Porque o Slombro... Ele só é bom por causa do Hellera também dele. Ele não dá tanto dano assim. Quero que o Slowking dá mais dano. Só que o Slowking é muito psíquico. É muito mais psíquico do que Água. Então, é por isso que eu creio que eu não vou ter um Slowking. E sim, cara. Nós não vamos... E sim, talvez o Starmin pegue, né. E o lugar do nosso Slombro. Talvez, cara. Vamos ver aí. Porque o Starmin é bem da hora. As habilidades voltam bem rápido. E enfim, cara. Pra quem tá perguntando sobre minhas stands. Eu vendi, né. Pra quem se deve tá se perguntando. Eu vendi pra comprar Pokébola pra capturar o Starmin, cara. E nem demorou tanto, mano. Só demora em vídeo mesmo. É incrível, né, velho. Incrível. Você vai gravar um vídeo. Demora absurdamente muito tempo. Mano, aqui eu vou mostrar pra vocês o Swampage. Ele não leva dano. Ele é imune total a dano elétrico. Eu sei que ele é água. Só que pelo fato dele ser Ground também, cara. Ele não leva, mano. Olha isso, ó. Ele é imune. Ele é imunizado, velho. Essas habilidades que eu tô levando dano. São habilidades de outro tipo. Tipo, tem uma habilidade que o Raichu lança aí. Que é Raichu e o Pikachu. Que dá uns poder de planta, mano. O WTF? Como é que isso funfa, mano? Então foi aqui que eu upei o meu Swampage. Aqui que eu upei também um level bom. Porque aqui os bichos dão um XP bom, né? No caso, esse bicho maior. Electabuzz e Raichu dá 2%. Magneto e Pikachu dá 1% e Electrode. Se eu não me engano, cara. Não lembro. Mas tá aqui, ó. Deixa eu ver quanto é que o Magneto tá. Tá 68. Vamos ver aqui. É porque ele paralisou, meu bicho. É, ele dá 2, cara. Dá 2 de HD, mano. 2 de HD o quê? 2 de XP, o Magneto. Então aqui também é um ótimo lugar pra vocês iniciantes, né? Que não tem VIP, né, cara? Pra upar. Creio que aqui também é um ótimo local. Ó, aqui tem mais Electabuzz. Aqui você pode dropar também Thunderstone. Talvez você pode dropar TM, cara. Beleza? Porque eu fiquei sabendo recentemente. Que não é em só locais que dropa TM em outro Pokémon, cara. Pokémons também normais se dropam. É, tem locais que dropam sim, é, tipo, na casa elétrica lá de Hunter Village, dropa o Thunder Wave, acho, se não me engano. Agora eu me esqueci. E lá na outra casa elétrica de Singer, é o Raichu que dropa também um TM. Agora eu me esqueci também. Aqui pode dropar, cara. Nunca se sabe, né, mano? Enfim, cara. É, ótimo lugar aqui pra upar, né? Tanto Pokémon, no caso, tanto Swampet, quanto a minha conta, né, velho? E vamos ver se nós conseguimos pegar aí o nosso 150 nesse vídeo, né? Três levelzinhos. Creio em Deus que nós vamos conseguir. Então, vou só matar esses bichos aqui e dar aquela acelerada pra vocês, né? Vamos pra nossas hunts normais e tal e mostrar o dano do Starmy pra vocês, ok? Vamos matar logo esse bicho aqui. Matou, matou. Então, pronto, família. Acelerada aí. Valeu. Tica! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.